Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Começo destacando os concursos do TRT15, que está com oportunidades em cadastro de reserva para técnico e analista judiciário, ambas em diversas áreas. Inscrições abertas até o dia 5 de outubro e provas marcadas para o dia 3 de dezembro. Destaco também o concurso da Câmara dos Deputados, que continua com inscrições abertas até o dia 4 de outubro e oferta 140 vagas imediatas, além de 609 em cadastro de reserva, para o cargo de analista legislativo em diversas especialidades. As provas estão marcadas para acontecer nos dias 3 e 10 de dezembro. Agora na área de fiscal e controle, o Tribunal de Contas do Distrito Federal está apertando 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de analista administrativo e auditor de controle externo. As inscrições iniciam no dia 20 deste mês e seguem até o dia 10 de outubro, provas marcadas para os dias 19 de novembro, 3, 10 e 17 de dezembro. Lembrando que essa última data entrou após a retificação do edital. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia está apertando 20 vagas para auditor estadual de controle externo, com remuneração que ultrapassa os R$ 10.300. Inscrições até o dia 5 de outubro, provas marcadas para o dia 10 de dezembro. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo oferta 9 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de auxiliar técnico da fiscalização e agente da fiscalização, ambos na área de TI. Inscrições abertas até o dia 5 de outubro, provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Controladoria Geral de Belo Horizonte oferta 3 vagas para auditor de controle interno, cuja remuneração ultrapassa os R$ 9.400, além das gratificações. Inscrições se iniciam no dia 1 de novembro e seguem até o dia 1 de dezembro. Provas marcadas para o dia 28 de janeiro do próximo ano. Agora na área de Segurança Pública, a Polícia Civil do Estado de São Paulo lançou seu edital com 3.500 vagas distribuídas entre as carreiras de delegado, médico-legista, perito-criminal, investigador e escrivão. Inscrições abertas através do site da Banca Organizadora até o dia 10 de outubro. Provas marcadas para os dias 26 de novembro e 3 de dezembro. A Guarda Civil do Município de Sapucaio do Sul lançou seu edital com nove vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para a Guarda Civil Municipal. Inscrições até o dia 26 deste mês, provas marcadas para o dia 29 de outubro. A Guarda Civil do Município de Serra também lançou seu edital com 150 vagas para agente comunitário de segurança. Inscrições até o dia 5 de outubro, provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A CGM Campos dos Goitacazes teve seu edital lançado na última semana com 195 vagas imediatas, além de 585 em cadastro de reserva, também para o cargo de Guarda Civil Municipal. Inscrições se iniciam no dia 21 deste mês e seguem até o dia 6 de novembro. Provas marcadas para o dia 16 de dezembro. A Guarda Civil do Município de Santos oferta 200 vagas para a Guarda Civil Municipal. Inscrições abertas até o dia 19 de outubro, provas marcadas para o dia 3 de dezembro. Agora os concursos de carreira jurídica. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais oferta 30 vagas para defensor público. Inscrições se iniciam no dia 25 de setembro e seguem até o dia 31 de outubro. Provas marcadas para o dia 10 de dezembro. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo também está com edital lançado com 35 vagas para defensor público. Inscrições somente até o dia 26 deste mês, provas marcadas para os dias 24 e 25 de fevereiro do próximo ano. O Ministério Público do Estado do Paraná lançou na última semana seu edital com 10 vagas para promotor de justiça substituto. Inscrições até o dia 16 de outubro, provas marcadas para os dias 25 e 29 de março do próximo ano. Também lançado na última semana, o edital do Ministério Público do Rio Grande do Sul está ofertando 70 vagas para promotor de justiça. Inscrições até o dia 16 de outubro, provas marcadas para o dia 3 de dezembro. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está ofertando 52 vagas para juiz de direito substituto. Inscrições até o dia 4 de outubro, provas marcadas para o dia 17 de dezembro. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná também lançou sua edital para juiz de direito substituto, ofertando 27 vagas e com remuneração que ultrapassa os R$ 30.600. Os interessados podem acessar o site da Banca Organizadora até o dia 10 de outubro. Provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe oferta cinco vagas para procurador. Inscrições abertas pelo site do Sebraspi até o dia 3 de outubro, provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Procuradoria-Geral do Município de São José dos Campos oferta uma vaga para procurador municipal. Inscrições até o dia 10 de outubro, provas marcadas para o dia 14 de janeiro do próximo ano. O concurso PGM Lages oferta duas vagas para procurador municipal. Inscrições até o dia 4 de outubro, provas marcadas para o dia 29 de outubro. O concurso para procurador do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul segue com inscrições abertas pelo site do Sebraspi até o dia 3 de outubro. São ofertadas três vagas para procurador de contas substituto. A remuneração ultrapassa os R$ 37.500. As provas estão marcadas para o dia 3 de dezembro. Agora na área legislativa, a Câmara de Lavras oferta 16 vagas. Em cargos de nível fundamental e superior, destacam os cargos de advogado e controlador. Inscrições até o dia 21 deste mês, provas marcadas para o dia 22 de outubro. A Câmara de São José dos Campos oferta nove vagas. Em cargos de nível médio e superior, destacam o de assessor jurídico. Inscrições começam agora no dia 19 de setembro e seguem até o dia 18 de outubro. Provas marcadas para o dia 10 de dezembro. A Câmara de Bragança Paulista está ofertando seis vagas. Em cargos de nível médio e técnico e superior. Inscrições até o dia 26 de outubro. Provas marcadas para o dia 10 de dezembro. A Câmara de Monte Alto também está com o edital lançado, com três vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. São oportunidades para quem possui nível fundamental, médio e superior. Destaca o cargo de procurador jurídico. Inscrições até o dia 28 deste mês. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Câmara de Batatais lançou na última semana seu edital, com nove vagas. Em cargos de nível fundamental, médio e superior. Destaca o cargo de procurador. Inscrições até o dia 11 de outubro. Provas marcadas para o dia 5 de novembro. Agora os concursos de conselhos. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região está ofertando oito vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 10 de outubro. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, agora da 3ª Região, está ofertando dez vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até o dia 17 de outubro. Provas marcadas para o dia 19 de novembro. O Conselho Regional de Biologia da 7ª Região, no Paraná, está com oportunidades em cadastro de reserva e cargos de níveis médio e superior. Inscrições até o dia 2 de outubro. Provas marcadas para o dia 29 do mesmo mês. O Conselho Regional de Biologia da 4ª Região também lançou seu edital, com quatro vagas em cargos de nível superior. Inscrições até o dia 17 de outubro. Provas marcadas para o dia 19 de novembro. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins oferta três vagas imediatas, além de 38 em cadastro de reserva, para os cargos de assistente administrativo e fiscal. Inscrições somente até o dia 25 de setembro. Provas marcadas para o dia 29 de outubro. Agora os concursos de prefeituras. No Estado de São Paulo, a Prefeitura de Osasco está ofertando 356 vagas, em cargos de níveis fundamental, médio e médio técnico e superior. Inscrições através do site da Banca Organizadora até o dia 23 de outubro. Provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Prefeitura de São José dos Campos está com alguns editais lançados. O primeiro com 32 vagas, em cargos de níveis fundamental, médio e médio técnico e superior. Com inscrições até o dia 5 de outubro. Provas marcadas para o dia 14 de janeiro. O segundo edital é para a Secretaria Municipal de Educação, com 26 vagas para professora em diversas áreas. Inscrições até o dia 5 de outubro. Provas marcadas para o dia 17 de dezembro. A Prefeitura de São Caetano do Sul está ofertando 578 vagas imediatas, além de 4.476 em cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Destaca os cargos de guarda-se de municipal, análise de controle interno, auditor fiscal, advogado e procurador judicial. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de outubro. Provas marcadas para os dias 28 e 29 de outubro e 18 e 19 de novembro. Ainda no estado de São Paulo, a Prefeitura de Guarulhos lançou um processo seletivo com 48 vagas para agente comunitário. Inscrições até o dia 28 deste mês. Provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Prefeitura de Atibaia está com oportunidades para quem possui um nível fundamental, médio, médio técnico e superior. Destaca o cargo de auditor. Ao todo, são 299 vagas. As inscrições seguem abertas pelo site da Banque Banda até o dia 28 deste mês. E provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Prefeitura de Ubatuba oferta 273 vagas. Vem cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Destaca os cargos de guarda-se de municipal e procurador municipal. A remuneração inicial pode ultrapassar os R$ 18 mil. Inscrições até o dia 2 de outubro. Provas marcadas para os dias 26 de novembro e 3 de dezembro. A Prefeitura de Limeira está com oportunidades para quem possui um nível fundamental ao nível superior. Destaca os cargos de analista jurídico e procurador jurídico. Ao todo, são 211 vagas. Os interessados podem acessar o site da Banca Organizadora até o dia 2 de outubro. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste está com oportunidades para quem possui um nível fundamental, médio, médio técnico e superior. Por favor, destaca o cargo de fiscal de rendas. Ao todo, são 174 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 29 de setembro. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Prefeitura de Caraguatatuba está com oportunidades em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Destaca os cargos de advogado e procurador. Ao todo, são 339 vagas. Inscrições até o dia 16 de outubro. Provas marcadas para os dias 14 e 28 de janeiro do próximo ano. Agora no estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Educação, com 512 vagas para os cargos de assistente administrativo e educacional e professor. Inscrições até o dia 23 de outubro. Provas marcadas para o dia 10 de dezembro. A Prefeitura de Viçosa também está com o edital lançado para a Secretaria Municipal de Educação, com 139 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de nível fundamental, médio e superior. Inscrições se iniciam no dia 2 de outubro e seguem até o dia 31 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Prefeitura de Nair lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Saúde, com 23 vagas, em cargos de níveis médio e superior. Inscrições até o dia 6 de outubro. Provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Prefeitura de Extrema lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Educação, só nos 900 vagas, em cargos de nível fundamental, médio e superior. Inscrições até o dia 5 de outubro. Provas marcadas para os dias 19 e 26 de novembro. A Prefeitura de Curvelo oferta oportunidades para quem possui nível fundamental, médio, médio e técnico e superior. Destaca os cargos de advogado e auditor fiscal. Ao todo, são 445 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro de reserva. Inscrições se iniciam no dia 20 de novembro e seguem até o dia 20 de dezembro. Provas marcadas para o dia 21 de janeiro do próximo ano. Ainda em Minas Gerais, a Prefeitura de Frutal está com oportunidades para quem possui nível fundamental e nível superior. Quero destacar os cargos de auditor fiscal, auditor de controle interno e procurador. Ao todo, são 300 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 21 de novembro. Provas marcadas para os dias 10 e 17 de dezembro. Agora no Rio de Janeiro, a Prefeitura de Nova Friburgo está com edital lançado, com 1.708 vagas, em cargos de nível fundamental, médio e médio e técnico e superior. Destaca os cargos de procurador do município e fiscal de tributos. Inscrições abertas pelo site da Banca Organizadora até o dia 10 de outubro. Provas marcadas para os dias 26 de novembro e 3 de dezembro. A Prefeitura de Campos, dos Goitacazes, está com edital lançado para a Secretaria Municipal de Educação, com 96 vagas imediatas, além de 192 em cadastro de reserva para o cargo de educador social. Inscrições até o dia 28 de setembro. Provas marcadas para o dia 22 de outubro. A Prefeitura de São Sebastião do Alto lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Saúde, com 51 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com cargos para quem possui nível médio, nível médio e técnico e nível superior. Inscrições até o dia 25 de outubro. Provas marcadas para o dia 7 de abril do próximo ano. E por último, no estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Japeri oferta 419 vagas em cargos de nível médio e superior, com inscrições abertas até o dia 26 deste mês e provas marcadas para o dia 29 de outubro. Agora, no sul do país, a Prefeitura de Florianópolis lançou seu edital para a Secretaria Municipal de Educação, com oportunidades em cadastro de reserva para quem possui nível superior. Inscrições somente até o dia 26 deste mês. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Prefeitura de Sapucaia do Sul está com oportunidades para quem possui nível fundamental e nível superior. Destaca os cargos de advogado e auditor fiscal. Ao todo, são 40 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 3 de outubro. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Prefeitura de Foz do Iguaçu está com edital para a Secretaria Municipal de Educação, com 312 vagas em cargos de nível fundamental e médio. Inscrições até o dia 1º de outubro. Provas marcadas para o dia 29 do mesmo mês. Agora, na região centro-oeste, a Prefeitura de Intubiar está apertando 201 vagas imediatas, além de 603 em cadastro de reserva, em cargos de nível fundamental, médio e técnico superior. Inscrições até o dia 21 deste mês. Provas marcadas para o dia 8 de outubro. A Prefeitura de Novo Gama está com oportunidades para a Secretaria Municipal de Saúde. São 65 vagas imediatas, além de 200 em cadastro de reserva, em cargos de nível médio, técnico e superior. Inscrições até o dia 24 de setembro. Provas marcadas para o dia 19 de novembro. Agora, na região nordeste, a Prefeitura de Caruaru, a Associação Digital com 15 vagas, para analista de controle interno, analista de controle interno de obras e serviços de engenharia, auditor de controle interno e auditor de controle interno de obras e serviços. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 16 de outubro. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Prefeitura de Surubim está com oportunidades em cargos de níveis médio, médio e técnico e superior. Destaca os cargos de advogado e auditor de tributos. São 170 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições até o dia 1 de outubro. Provas marcadas para os dias 15 e 22 do mesmo mês. A Prefeitura de Lauro de Freitas está com edital lançado para a Secretaria Municipal de Saúde, com 43 vagas e todas as oportunidades para quem possui nível superior. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 4 de outubro. Provas marcadas para o dia 3 de dezembro. Agora os concursos de universidades e institutos federais. A Universidade Federal da Grande Dourado está ofertando 14 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e técnico e superior. Inscrições até o dia 29 de setembro. Provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Universidade Federal de Rondonópolis oferta 51 vagas em cargos de níveis médio e técnico e superior. Inscrições iniciam no dia 5 de outubro e seguem até o dia 30 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Universidade Federal de Ataísta oferta 55 vagas em cargos de níveis médio e técnico e superior. Inscrições até o dia 19 de outubro. Provas marcadas para o dia 26 de novembro. Já a Universidade Federal de Catalão oferta 72 vagas em cargos de níveis médio e técnico e superior. Inscrições iniciam no dia 5 de outubro e seguem até o dia 30 do mesmo mês. Provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Universidade Federal de Minas Gerais oferta 22 vagas, encargo de níveis médio, técnico e superior, inscrições até o dia 4 de outubro, provas marcadas para o dia 29 do mesmo mês. Ainda em Minas Gerais, a Universidade Federal de Uberlândia está ofertando 21 vagas, encargo de níveis médio e superior, inscrições se iniciam no dia 28 de setembro e seguem até o dia 13 de outubro, provas marcadas para o dia 29 do mesmo mês. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri oferta 58 vagas, encargo de níveis médio e técnico e superior, com inscrições até o dia 20 de outubro, provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Universidade Federal de Alfenas oferta 3 vagas imediatas, além de 15 em cadastro de reserva, com oportunidades em encargo de níveis médio e técnico e superior, com inscrições abertas até o dia 2 de outubro, provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Universidade Federal de Itajubá está ofertando 3 vagas, encargo de níveis médio e técnico e superior, inscrições até o dia 2 de outubro, provas marcadas para o dia 4 de fevereiro do próximo ano. A Universidade Federal do Tocantins está ofertando por 25 vagas, encargo de níveis médio e técnico e superior, inscrições se iniciam no dia 5 de outubro, seguem até o dia 30 do mesmo mês e provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Universidade Federal do Norte do Tocantins também apresenta as mesmas datas de inscrição, mesma data de provas e oferta 20 e 60 vagas, encargo de níveis médio e técnico e superior. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba também tem as mesmas datas de inscrição, se iniciando no dia 5 de outubro, seguindo até o dia 30 do mesmo mês e provas marcadas para o dia 17 de novembro. São ofertadas 66 vagas, encargo de níveis médio e técnico e superior. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná está ofertando 21 vagas, encargo de níveis médio e superior, inscrições até o dia 3 de novembro, provas marcadas para o dia 10 de dezembro. O Instituto Federal do Sul de Minas oferta 5 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, encargo de níveis médio e superior, inscrições somente até o dia 28 deste mês, provas marcadas para o dia 29 de outubro. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul está ofertando 44 vagas, encargo de níveis médio e técnico e superior, inscrições até o dia 6 de outubro, provas marcadas para o dia 29 do mesmo mês. Começando em áreas diversas, aqui já temos alguns concursos federais com editais lançados, mas eu começo pelo IBGE, com processo seletivo, com 120 vagas para codificador censitário, com inscrições até o dia 28 deste mês e provas marcadas para o dia 29 de outubro. Agora sim, os concursos federais, o Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação já lançou seu edital, então ele não vai participar do concurso nacional unificado. Ele oferta 100 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de especialista em finanças e deputação de programas e projetos educacionais. Inscrições até o dia 6 de outubro, provas marcadas para o dia 3 do 12. Mais um concurso federal lançado, que não vai participar do CNU, que é o Ministério das Relações Exteriores, que está ofertando 50 vagas imediatas, além de 50 em cadastro de reserva, para oficial de chancelaria. Inscrições iniciam no dia 22 deste mês e seguem até o dia 11 de outubro, provas marcadas para o dia 10 de dezembro. O Ministério de Minas e Energia também não vai participar do concurso nacional unificado. Ele oferta 30 vagas para administrador. As inscrições seguem abertas pelo site do Cibrasco até o dia 29 deste mês, provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Defensoria Pública de Minas Gerais está ofertando 85 vagas, distribuídas entre os cargos de técnico e analista da Defensoria. Inscrições até o dia 20 de setembro, provas marcadas para o dia 15 de outubro. A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul também lançou seu edital para o preenchimento do quadro de servidores. São 69 vagas, distribuídas entre as carreiras de agente, técnico e analista da Defensoria. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 16 de outubro, provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte oferta 108 vagas para agente executivo governamental, analista de planejamento e gestão governamental, analista de políticas públicas, arquiteto e engenheiros. Interessados podem acessar o site da Banca Organizadora até o dia 24 de outubro, provas marcadas para o dia 17 de dezembro. A Secretaria da Educação do Ceará está ofertando 200 vagas para o professor. Inscrições até o dia 4 de outubro, provas marcadas para o dia 29 do mesmo mês. A Secretaria de Educação do Mato Grosso também lançou seu edital para um processo seletivo. São oportunidades em cadastro de reserva, encargo de nível fundamental, médio e superior. Inscrições até o dia 2 de outubro, provas marcadas para o dia 19 de novembro. Autarquia Municipal de Saneamento Básico de Vinhedo oferta seis vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, encargo de nível fundamental, médio e médio técnico. Inscrições até o dia 2 de outubro, provas marcadas para o dia 17 de dezembro. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo está ofertando 150 vagas, encargo de nível médio e superior. Inscrições até o dia 20 deste mês, provas marcadas para o dia 29 de outubro e 19 de novembro. O Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema está com oportunidades em cadastro de reserva para quem possui nível alfabetizado, médio e superior. Destaca o cargo de procurador. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 10 de outubro, provas marcadas para o dia 26 de novembro. A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro está ofertando 73 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com oportunidades para quem possui nível fundamental, médio e técnico e superior. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 2 de outubro, provas marcadas para o dia 10 de dezembro. A Companhia Elétrica de Minas Gerais, a CEMIG, está ofertando 240 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos que vão exigir nível médio e técnico e nível superior. Destaca o dia de advogado. Inscrições pelo site da Banca Organizadora até o dia 18 de outubro, provas marcadas para o dia 19 de novembro. A Companhia de Engenharia de Tráfico de São Paulo está com oportunidades para agentes de trânsito e gestor de trânsito. Ao todo, são 254 vagas imediatas, além de 2.286 em cadastro de reserva. Inscrições até o dia 24 deste mês, provas marcadas para o dia 22 de outubro. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza oferta 128 vagas para agentes municipais de operação e fiscalização de trânsito. Inscrições até o dia 15 de outubro, provas marcadas para o dia 3 de dezembro. A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária de Maricá está ofertando 154 vagas para agentes municipais de trânsito e analistas de trânsito. Inscrições até o dia 25 deste mês, provas marcadas para o dia 8 de outubro. E por último, a Progresso e Desenvolvimento de Santos, lançou seu digital com 24 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, encargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e também superior. Inscrições pelo site da Banco Organizadora até o dia 6 de outubro, provas marcadas para o dia 22 do mesmo mês. E lembrando que as informações resumidas, além disso, estão sujeitas a alterações, conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames, você já sabe, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!